Tchá, 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 tchá Aqui no vaide da alta, lemendo bu-bu-bu Mais noz, mais noz vem aqui da alta Tá fodendo muito As novinha aqui da alta, tá fudendo muito Aqui no baile da alta, eu lamento suco Na treta ela foda, ela mete gostoso Essa mina é foda, ela é um absurdo As novinha aqui da alta, tá fudendo muito As novinha aqui da alta, tá fudendo muito Amor, tá difícil de controlar Aqui no baile da alta, eu lamento suco Aqui no baile da alta, eu lamento suco As novinha aqui da alta, tá fudendo muito As novinha aqui da alta, tá fudendo muito Aqui no baile da alta, eu lamento suco Na treta ela foda, ela mete gostoso Essa mina é foda, ela é um absurdo As novinha aqui da alta, tá fudendo muito As novinha aqui da alta, tá fudendo muito Amor, tá difícil de controlar Aqui no baile da alta, tá fudendo muito Aqui no baile da alta, tá fudendo muito